Os meus tempos chegaram. Marca na fronte. Revelação ao Padre Stefano Gobi. Esta mensagem foi dita por Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobi, datada do dia 3 de julho de 1987. Então vai a mensagem. Filhos prediletos, como sou consolada por vós esta noite. E quantos espinhos tiraste do meu coração doloroso. Quiseste levar-me em procissão e quiseste honrar-me. Eu sorri para vós. Fui muito consolada por vós. O vosso amor é o bálsamo que meu Filho Jesus derrama sobre as numerosas chagas do meu coração imaculado. Esta noite quero manifestar-vos como mãe a minha gratidão. Muitos de vós vieram de países longíquos depois de uma longa viagem. Subistes até aqui e me oferecestes a homenagem. Da vossa oração. Do vosso amor filial. Da vossa fraternidade sacerdotal. Da vossa penitência. Quisestes oferecer-me em espírito de penitência e de mortificação este calor. Que tornou um pouco mais pesados os vossos exercícios espirituais. Meus filhos prediletos. Vós me consolastes. O meu coração exulta de alegria e de ternura. Estou grata para com cada um de vós pelo bálsamo filial que quisestes derramar sobre as numerosas feridas do meu imaculado e tão doloroso coração. Por que vos chamei mais uma vez aqui? Por que neste ano mariano a mim consagrado? Vos quis ao meu redor como uma mãe que reúne todos os seus filhos para lhes fazer uma recomendação que está tanto no seu coração. Uma última recomendação que vos acompanhe no vosso difícil caminho. Os meus tempos chegaram. Meus filhos prediletos. Estes são os meus tempos. Foi por isso que vos chamei aqui para um cenáculo tão extraordinário como nunca em graças. As graças desceram do meu coração imaculado para entrar nos vossos corações e no coração de todos os vossos irmãos espalhados por toda a parte do mundo. Desceram sobre a igreja e sobre toda a humanidade. Porque o meu Papa João Paulo II quis consagrar este ano, convocando o ano mariano extraordinário, para convidar toda a igreja a olhar para mim, a escutar-me, a honrar-me e seguir-me, a entrar no refúgio do meu coração imaculado. Porque os meus tempos chegaram. A partir deste ano, 87, começarão de maneira forte e oficial os tempos da vossa Mãe Celeste. Estes são os tempos do meu forte apelo. Volta, ó humanidade, afastada e pervertida. Volta pelo caminho da conversão e do encontro com o teu Senhor da salvação. Estes são os tempos do meu grande apelo. E vós estáis aqui porque quero fazer de vós os instrumentos deste meu chamado. Ao descer deste monte, deves proclamar e difundir esta minha materna, preocupada e urgente mensagem. A todos que encontrardes em todas as nações, para onde voltardes, apressai-vos a voltar ao vosso Deus da salvação e da paz. O tempo que vos é concedido para a vossa conversão quase acabou. Os dias estão contados. Segue pelo caminho do retorno ao Senhor, se quereis ser salvos. Filhos prediletos, preciso de vozes que difundam a minha palavra, de mãos que ajudem, de pés que caminhem por todos os caminhos do mundo. Preciso que minha aflita mensagem chegue depressa a todas as partes da terra. Sede vós os meus mensageiros. Anunciai por toda parte este meu preocupado apelo a voltar ao Senhor. Estes são os tempos do grande castigo. A taça da justiça divina está cheia, repleta, transborda. A iniquidade cobre toda a terra. A igreja está obscurecida pela difusão da apostasia e do pecado. Agora o Senhor deve purificar com a sua forte ação de justiça e de amor para o triunfo da sua misericórdia. Preparem-se para vós as horas mais dolorosas e sangrentas. Estes tempos estão mais próximos do que vós imaginais. Durante este ano mariano, alguns dos grandes acontecimentos que eu predisse em Fátima, cumprir-se-ão. Trazei então todos os meus filhos para o refúgio do meu imaculado coração. Chamai-os, tomai-os pela mão, não esqueçais ninguém. Filhos prediletos, nos vossos caminhos olhai. Olhai para os afastados, para os pequeninos, para os pobres, para os marginalizados, para os perseguidos, para os pecadores, para os drogados, para aqueles que se tornaram vítimas do domínio de Satanás. Eu quero salvar todos os meus filhos. Preciso de vós, porque quero salvá-los através de vós. No tempo do castigo, eles devem ser protegidos e defendidos, ajudados e consolados. Porque não queres responder a minha voz, que esta noite vos implora a irdes por toda parte, para recolher os mais fracos, os mais pequeninos, os mais frágeis, os mais sofredores, os mais afastados, os perdidos. Trazei-os todos a mim, porque eu quero os todos num refúgio seguro do meu coração imaculado. Estes são os tempos do grande retorno, sim, depois do tempo do grande sofrimento, surgirá o tempo do grande renascimento, e tudo reflorescerá. A humanidade voltará a ser um novo jardim de vida e de beleza, e a igreja uma família iluminada pela verdade, alimentada pela graça, consolada pela presença do Espírito Santo. Jesus instaurará o seu reino glorioso, ele estará convosco, e conhecereis os novos tempos, a nova era. Verês, finalmente, uma nova terra e novos céus. Estes são os tempos da grande misericórdia. O Pai exulta de ardor e quer derramar sobre esta pobre humanidade as torrentes do seu amor infinito. O Pai quer plasmar com as suas mãos uma nova criação, na qual a sua marca divina seja mais visível, mais acolhida e aceita, e sua paternidade seja exultada e glorificada por todos. A respiração desta nova criação será o sopro do amor do Pai, que será glorificado por todos, ao mesmo tempo que se difundirá por toda parte, de maneira cada vez mais plena, com água que jorra de fonte viva e inexaurível, a plenitude do seu amor divino. Jesus reinará, Jesus por quem tudo foi criado, Jesus que se encarnou, se fez vosso irmão, viveu convosco, sofreu e morreu na cruz, para redimir a humanidade e levá-la a uma nova criação. Para que o seu reino pudesse difundir-se lentamente nos corações, nas almas, nas pessoas, nas famílias, em toda a sociedade. Jesus que vos ensinou a oração para invocar o advento do reino de Deus na terra, verá finalmente cumprir-se esta sua invocação, porque instaurará o seu reino. Assim, a criação voltará a ser um novo jardim, onde Cristo será glorificado por todos e a sua realeza divina acolhida e exaltada. Será um reino universal de graça, de beleza, de harmonia, de comunhão, de santidade, de justiça e de paz. A grande misericórdia virá a vós como fogo de amor que queima e será trazida pelo Espírito Santo, que vos é dado pelo Pai e pelo Filho, para que o Pai se possa ser glorificado. E o Senhor Jesus sentisse amado por todos os seus irmãos. O Espírito Santo descerá como fogo, mas de maneira diferente da sua primeira vinda. Será um fogo que tudo queimará e transformará, que santificará e renovará a terra desde os fundamentos. Ele abrirá os corações a uma nova realidade de vida e conduzirá todas as almas a uma plenitude de santidade e de graça. Nisto será glorificado o Espírito em levar todos ao maior amor ao Pai e ao Filho. Estes são os tempos da grande misericórdia. São, portanto, os tempos do triunfo do meu coração imaculado. Por isso vos quis novamente aqui. Agora deves descer para serdes os apóstolos desta minha mensagem. Levai por toda parte o meu urgente pedido, de que todos se recolham no cenáculo do meu coração imaculado. De que se preparem para viver a esperada vigília dos novos tempos, que já estão às portas. Não desanimeis por causa das dificuldades que encontrais. Eu sou o vosso conforto, sou a mãe da consolação. Acolho-vos um a um e convosco todas as almas que vos estão confiadas. Aqueles que vos são caros, as pessoas que amais, os vossos irmãos mais afastados. Não esqueçais ninguém. Vinde a mim todos juntos, porque eu sou a mãe de todos. E vós sois apenas os instrumentos escolhidos por mim, para trazer todos os meus filhos ao meu coração imaculado, com os que vos são caros, com os que vos foram confiados. Abençoo-vos. Então, meus irmãos, esta é a mensagem de Nossa Senhora, essa revelação de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobi. É muito linda essa mensagem. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem profética, que Nossa Senhora revelou ao Padre Stefano Gobi no dia 3 de julho de 87. Muito, muito forte. Nossa Senhora fala aqui sobre os novos tempos, o novo céu e a nova terra. E faz um alerta. Ela diz que o tempo do seu triunfo do Imaculado Coração já está próximo, e que todos os seus filhos precisam retornar o quanto antes para Deus, para Jesus, para a igreja, viver uma vida de santidade. Nossa Senhora também confirma aqui nessa mensagem que a gente não deve, meus irmãos, se desesperar, se desanimar por conta das dificuldades da vida. Nossa Senhora diz, Eu sou o vosso conforto. Eu sou a mãe da consolação. Se você gostou desta linda mensagem, compartilhe, curta, deixe o seu comentário. O que você achou dessa mensagem profética de Nossa Senhora ao Padre Stefano? Até o próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Deus abençoe. Que Nossa Senhora te ilumine, proteja a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também é a sua família. Deus te abençoe.